Muito bem, esta é a equação fundamental para o oscilador forçado. Então nós vamos considerar um caso particular de força f de t, é uma força periódica que nós vamos escrever sob a forma f0 vezes seno de ômega t mais fi. E aqui eu tenho que dividir por m, porque do lado direito eu tenho f de t sobre m. Vamos estudar a solução dessa equação diferencial. Estamos procurando uma solução x como função do tempo, ou seja, x de t. Ora, a solução dessa equação pode ser escrita da seguinte forma. x de t é igual a x de t, mas x de t agora é uma solução da equação homogênea. mais uma solução x de t da solução da equação geral. Ora, o que significa isto? x de t, satisfazendo a equação homogênea, significa uma solução da seguinte forma. gama d2x de h, indicando homogênea, dt2 mais gama vezes dx de h de t. dt mais ômega zero ao quadrado xh de t igual a zero, igual a zero. Ou seja, xh de t é a solução desta equação aqui quando eu coloco essa força igual a zero. Foi exatamente isso que eu fiz. e xg de t satisfaz a esta equação aqui. De forma que é fácil verificar que, se eu tenho uma solução da equação geral, onde agora eu vou colocar um índice g aqui, um índice g aqui, um índice g aqui, se eu encontrar esta solução para a equação geral, eu tenho uma solução que é esta, mais a solução da equação homogênea, onde eu faço a força f igual a zero. É fácil verificar isso, porque se eu substituir x aqui sob esta fórmula, o primeiro termo vai contribuir com zero. Portanto, o primeiro passo em encontrar uma solução para esta equação aqui é até encontrar uma solução da equação homogênea. Ora, esta solução é importante, e ela é importante no início, enquanto nós estivermos considerando efeitos que denominamos de transientes. E estes efeitos que duram durante um certo tempo só. E estes efeitos do transiente, eles dependem das condições iniciais. de forma que, depois de algum tempo, o que prevalece, na realidade, é a solução da equação geral. Portanto, é bom entender que a solução da equação homogênea é uma solução que descreve o início da oscilação forçada também leva em conta as condições iniciais. Mas, com o passar do tempo, este tipo de solução tende a zero. Muito bem, esta solução nós já estudamos. Bom, falamos de três regimes e não vamos aqui discutir muito, já o fizemos, a solução desta equação. O fato é que, por exemplo, no caso de oscilações subamortecidas, por exemplo, esta solução xh de t é igual a uma constante c vezes e elevado a menos gama t sobre 2. E aqui temos o cosseno de ômega 1t mais delta, é uma outra fase, não tem nada a ver com esta fase aqui. onde esta frequência ômega 1 é igual a raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos gama sobre 2 ao quadrado. Temos, portanto, Temos, portanto, num regime pelo menos, mas no outro regime é só a gente buscar as soluções para esta equação. Eu exemplifiquei no caso deste regime caracterizado pela condição ômega 0 ao quadrado maior do que gama sobre 2 ao quadrado. O que a gente aprende, então, ao analisar esta solução é que esta solução, mas o mesmo vale para os demais regimes. Em primeiro lugar, o limite de xh de t, quando t tende a infinito, é igual a zero. Ou seja, esta solução, depois de um certo tempo, acaba sendo irrelevante. Nós veremos isso depois. Então, este termo descreve o transiente. Nós estamos falando aqui de um intervalo de tempo no qual a solução da equação homogênea é importante e onde as condições iniciais são incorporadas na solução. Sim. Quais são as condições iniciais? Ora, as condições iniciais são x de zero, um determinado valor, e v de zero assumindo um outro valor. Eu dou a velocidade no instante de tempo t igual a zero e dou a posição no instante de tempo t igual a zero. E digamos que nesse instante de tempo a força F passe a atuar. Então, nessas circunstâncias e a partir desta solução aqui, eu levo em conta as condições iniciais. É claro que aqui eu só posso determinar x de zero, mas na realidade eu especifico x de zero e tenho agora a constante c e a constante delta. Quando eu especificar o valor da velocidade inicial, eu tenho mais uma condição e com isso a partir de x de zero e de v de zero, a partir desses dados, eu posso determinar c e delta. O que é importante é que a gente saiba que as condições iniciais, a partir delas, nós podemos determinar estas duas constantes, c e delta. Portanto, a solução da equação homogênea nos permite introduzir as condições iniciais. Como é que a oscilação se inicia? Sob que circunstâncias essas oscilações se iniciam? E este termo, como dito antes, é importante só no início do movimento. Depois, tendo em vista que este termo decai exponencialmente, tanto a posição quanto a velocidade, este termo vai se tornando mais e mais irrelevante para a solução. E estes termos, ou melhor, este termo é importante na medida que, através dele, podemos determinar como é que o sistema inicia a oscilação. Concentro Afters Crimson projecting Info